Olá. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e hoje vou falar sobre algo que eu adoro fazer que é viajar. Como eu me programo para viajar, o meu planejamento e o que nunca pode faltar em uma viagem para mim. Eu adoro viajar. Parte do meu orçamento mensal vai para esse objetivo. E esse ano eu vou fazer duas grandes viagens internacionais e de executiva. Eu utilizo o benefício de pontos do meu cartão black do BTG Pactual e estou sempre pontuando e de olho nas promoções da Livelo. Principalmente aquelas de 10 pontos por real gasto porque quanto mais pontos melhor. Vocês pontuam um cartão de crédito de vocês porque por pontos a executiva sai mais barato do que uma econômica. E assim eu já viajei várias vezes de executiva sem tirar nenhum real do meu bolso. Que coisa maravilhosa. E aí eu sei que tem gente perguntando como você se organiza financeiramente. Primeira coisa definindo a viagem. Quero viajar para onde? Final do ano em dezembro eu vou viajar para a Europa. Ok. Defino quantos dias eu vou ficar lá. Vou para um país só, dois, três. Faço uma pesquisa de preços, hospedagem, alimentação, passeios. Para que? Para eu já me programar antecipadamente. Então desde janeiro eu já vou me organizando para realizar essa viagem no final do ano. Então o que é preciso fazer? Você precisa entender, pesquisar e já ver qual o valor é possível você poupar e investir todos os meses. E é justamente isso que eu faço porque eu não gosto de chegar na viagem e ter parte da viagem paga e outra não. Ah, vou botar tudo no cartão de crédito e seja o que Deus quiser. Não, eu detesto chegar de uma viagem e ter que lembrar dela pelo resto do ano porque você não se organizou. Então eu quero ir tranquila sabendo que eu vou com tudo certo, tudo já organizado e bonitinho para usufruir da melhor forma. E para mim o que não pode faltar em uma viagem é uma sala VIP porque eu gosto muito. Depois que vocês viajarem de executiva essa é a primeira coisa maravilhosa é você entrar nas salas VIP e não gastar nada para lanchar e comer do bom e do melhor. Quando você viaja de executiva a companhia aérea já disponibiliza uma sala VIP para você. Então eu não vou gastar as que eu tenho aqui no meu cartão. Agora quando eu vou para a Europa final do ano e eu não vou apenas para um único país e eu não vou de executiva de um país para o outro porque eu acabo usando muitos pontos que eu prefiro usar para pagar uma viagem longa. Brasil ou Portugal. Por exemplo, eu prefiro gastar meus pontos para dormir bem do que gastar meus pontos lá para uma viagem de 1 hora e meia, 2 horas lá na Europa. Aí eu vou lá e utilizo aqui as salas VIP porque a gente tem 4 acessos no ano com o cartão do BTG nas salas VIP. Então a gente utiliza muito e eu não vou ficar pagando lanchinho no aeroporto como tudo nessas salas aqui. Tudo liberado para a gente. Um outro benefício que eu gosto muito desse cartão que eu sempre utilizo nas minhas viagens internacionais é o IOF especial porque ao invés de eu ficar carregando muito dólar em espécie, eu carrego algumas notas de dólares, mas não todo meu dinheiro, eu gasto aqui no cartão de crédito do BTG porque esse benefício do IOF especial vai para até gastos de 10 mil reais no mês. Então utilizo, passo lá meu cartão de crédito e ao invés de gastar 5,38 com IOF de compras internacionais, aí IOF é apenas de 1,1. Eu recebo de volta esses 4,28, viu gente? Então é o mesmo IOF de dinheiro em espécie. E lembrando que tem outro benefício aqui agora o cartão de crédito do BTG. Eu nunca utilizei, mas quem sabe eu não utilizo futuramente, que é o parcelamento de compras internacionais. Se você não ficou sabendo, depois você olha aqui embaixo no link da descrição. Nas viagens o que não pode faltar para mim, gente, é o equilíbrio. Antigamente eu ia e batia perna, 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 perna. Hoje não. Hoje eu passei um pouco, descanso um pouco e eu gosto de comer bem. Eu não gosto de ir para viagem fazer economia em comida, não. que eu vou para experimentar tudo. E assim, desde a feirinha, a menina está lá na feirinha comendo, ao restaurante chique. Então eu gosto de passar assim por todos os níveis. Por isso que eu me programo para eu chegar lá e falar não me preocupar. Falar quanto é que custa essa comida aqui? Vou comer então, vou experimentar. É uma coisa que eu amo fazer nas viagens, experimentar todos os tipos da culinária. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também é de bater perna nas lojinhas, olhar as coisas. Mas eu não sou aquela pessoa de souvenir, não. Não trago nada de chaveiro, nem presente para os outros também, tá, gente? A única pessoa que se presenteira nas viagens sou eu mesma. Você gosta de trazer o souvenir de presente para os outros e para você. Eu não carrego mais, tá? O que eu guardo mesmo são fotos. Então o que não pode faltar em viagem para mim são fotos registrando os momentos, boa comida, bons passeios, memórias, memórias. Eu gosto de guardar memórias, tá? Acho que é isso. Acho que eu falei tudo sobre viagem para vocês. E a primeira vez que vocês andarem de executivo vocês nunca mais vão esquecer porque eu estava igual um pinto no lixo, gente. Sério. Todo mundo sabia que era a primeira vez que estava andando de executivo porque eu batia a foto, eu ria, eu falava, gente, o que é isso? É uma outra vida. Olha só quanto espaço para deitar. Olha a mulher está servindo a gente o que a gente quiser, né? Castanhas e tudo e comida deliciosa. Enfim, gente. Mas é aquilo, né? Aprenda a mexer com pontos, aprenda a mexer com as milhas que você vai conseguir. Tenho certeza disso. Bom, do mais é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.